Beleza Eu vou fazer uma analogia aqui pra vocês Num primeiro momento Vocês vão pensar, gente o João endoidou Porque o que isso tem a ver com o assunto Mas vocês vão ver que tem mais a ver com o assunto Do que vocês imaginam Semana retrasada eu comprei 3 bonequinhos Do Thor Amor e Trovão Da Marvel Legends E pra quem não sabe, esses bonequinhos Sempre vem com um pedacinho De um boneco maior Que à medida que você vai completando a coleção Você vai montando esse boneco maior Então, ó Tá aqui o progresso É o Korg, né? Então eu tenho o busto do Korg Eu tenho a perna do Korg aqui E o braço do Korg Só que o Korg não tá completo Vocês sinceramente acham Que eu colocaria na minha coleção de bonecos Esse bonequinho aqui, incompleto? Chuta! Vocês acham que eu botaria Na minha coleção um boneco assim? Não, né? O ser humano Ele não gosta De coisas incompletas Mal resolvidas Esse é o fundamento da Gestalt Terapia Toda vez que a gente inicia Uma nova experiência de vida Se essa experiência for interrompida Ou mal acabada É como se fosse Essa figura aqui Incompleta A gente fica angustiado Ansioso Se incomoda A gente se incomoda De uma figura incompleta Que nem essa E o que o ser humano faz? Ele tenta completar do jeito dele A situação que não foi resolvida Então, por exemplo Tem esse aqui Esse Korg Pô, mas o Korg tá incompleto Então, beleza Eu vou pegar essa perna Aqui Do Duende Verde Vou tentar botar Essa perna nele Aqui Tá É... Vou tentar colocar Deixa eu ver aqui Vou tentar colocar Esse braço Do monstro do pântano Deixa eu ver se encaixa Ó, encaixou Vou colocar aqui A perna Do Duende Verde E vou colocar Essa cabeça Do Blob Só pra Só pra não dizer Só pra ninguém dizer Que Que ele tá incompleto Só que Tem uma coisa aqui Ó, cabeça Beleza, ó Ficou bonito o boneco? Não, ficou horrível Né? Por quê? Porque eu não completei A figura Como eu deveria completar Quando a gente Tem uma experiência Mal sucedida A gente tenta Completar do nosso jeito Só que Essa complexão Da experiência Geralmente é uma Complexão mal feita Que acaba Deixando a experiência Em lúpia Fica uma experiência Monstruosa A única maneira Da gente Resolver isso É completando A nossa experiência Da maneira certa Assim como eu fiz Com esse boneco Do Galactus Esse Galactus Aqui, ó Eu completei ele Por isso Que ele ficou Um boneco Bacana Harmônico Eu completei tudo Isso aqui É como se fosse Uma experiência Bem sucedida Eu completei a figura E onde é que Eu quero chegar Nessa situação A impressão Que nosso amigo Passa É que ele Possui Questões Incompletas Dentro dele Que ele está Tentando completar Com coisas de fora Quando na verdade A complexão Cabe a ele mesmo Resolver Então ele tem Lacunas Nele Que incomodam Que provocam Ansiedade E ele busca Se completar Através dos outros Isso vira o que Carência Carência afetiva Começa a correr Demais atrás da pessoa Faz um investimento Muito acima Do necessário E cria expectativas Que não estão alinhadas Com a realidade O que ele deveria ter feito Aliás O que eu recomendo Já que a tua intenção É Se desapegar Cuidar desses sentimentos Você começar a cuidar Das outras áreas Da sua vida De uma tal maneira Que a área do amor Não fique fazendo Tanta diferença Porque amor É só uma das áreas Da nossa vida Mas também temos Nosso social Nós temos saúde Hobbies e lazer Crescimento intelectual Temos Controle emocional Temos a espiritualidade A saúde Que é mental E física Entre outras coisas Então quando você procura Harmonizar Os pilares da sua vida O pilar do amor Não faz tanta diferença Você consegue Enxergar Como a visão Mais desapegada E com isso Você consegue Fazer escolhas melhores Você não fica investindo De uma maneira Tão irreal Como foi Nesse caso Que você teve aí Você muito provavelmente Está procurando Nas pessoas Algo que falta em você E quando você faz isso Você vai ser sempre Um escravo Das outras pessoas Porque o que te falta Está com elas Elas estão no controle Disso que te falta E quem tem que controlar O que te falta É você Quem se completa É você Se for para ter alguém Que seja para transbordar Entendeu? Então É assim que você vai Fechar a tua figura Harmonicamente É você pensar Cara Pensa assim O que que Nessa pessoa Me deixou tão fascinado Por ela Começa a pensar E pode ser Que esse seja o começo Você vai começar a ver O que que está faltando Em você De você desenvolver Em você mesmo Que você atualmente Está buscando Nos outros Você já conhece O workshop Mente Aventureira? Imagina um programa Que em apenas um dia Consegue promover Uma transformação De mentalidade Foco E motivação Você duvida? Então Clica no link Que está logo aqui embaixo No começo da descrição Para saber mais Grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo